Vamos nos colocar de pé e vamos ler a escritura. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13, até o versículo 18. Nós vamos estar ainda pelo terceiro serviço. Vamos estar falando sobre a mensagem do arrebatamento, que nós já ouvimos uns dias atrás. Naquelas porção que é ouvida, por partes que é ouvida toda manhã. Então, nós vamos continuar falando, porque é muito importante essa mensagem, a gente ter bem gravado ela. Vamos ler, então, a partir do verso 13, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13 em diante, diz. Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que vos não entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos aos que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles, nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Podemos, Pai Celestial, temos, Senhor, lido a palavra do Senhor. Ajuda-nos agora ao considerá-la nesta manhã, que seja de bênção para todos os teus filhos, em todos os lugares, a igreja aqui, em cada lugar, onde está uma família, onde estão alguns irmãos reunidos, uma pessoa sozinha, mas que está ali, participando, Pai, deste culto. Nós nos colocamos diante de ti e pedimos que o Senhor a abençoe agora, enquanto falamos tua palavra, que possa ser de ajuda de edificação para todos, Pai. É a nossa oração, no nome santo de nosso Salvador Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Senhor Jesus, vamos cantar ainda ao chegar bem mais perto de Deus, sentirei sua mão me tocar. Ao chegar bem mais perto de Deus, Sentirei sua mão me tocar, ao chegar bem mais perto de Deus. Sentirei sua mão me tocar, ao chegar bem mais perto de Deus. Aleluia. Aleluia. Nós, como falamos aqui no outro domingo, e é o que a noiva espera é o casamento, né? Aleluia. Aleluia. Nós falamos aqui, nós, a parte final, que o arrebatamento, ele é uma revelação. E que a noiva está em busca desta revelação, né? E é estar... Paulo disse que era para nós ter pressa, né? De nós... De nós... Nosso encontro com Cristo. Nós subir e estar com Cristo por isso. Que é imensamente melhor. Eu quero apenas... Essa escritura é muito lida, a gente já deve ter lido algumas centenas de vezes aqui no púlpito, né? Mas eu creio que parece que nunca ela é cansativa. Porque ela nos fala de muitíssimas coisas, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Paulo começa aqui onde nós lemos, nessa parte, verso 13, dizendo, eu não quero que sejais ignorantes. Você sabe que ignorar é desconhecer algo. Você ignora. Para você aqui não existe. Então, Paulo disse, mas eu não quero que vocês, irmão, sejais ignorantes acerca das pessoas que já dormem no Senhor. Quero que você... Quero que você... Guarde bem isso aqui. Ele não usa a palavra morte. Ele fala dorme no Senhor. Mas também eu quero esclarecer um ponto aqui. e é pregado por algumas organizações, algumas denominações, o sono da alma. Não, a alma não dorme. Aqui está falando do corpo. Por que dorme? Porque quando fala de dormir, ele está inconsciente. O corpo vai para a sepultura. Mas, Paulo esclarece isso. Quando nos fala em 2 Coríntios 5, ele diz que quando esse corpo aqui se desfizer, ele vai ser desfeito. Ele vai para a terra, vai para o túmulo ali. E o que é que esse corpo é? Esse corpo é terra. Todos os elementos que tem na terra, nós temos no nosso corpo. Na terra tem ferro, nós temos ferro no corpo. Tem fósforo, nós temos fósforo. Cálcio, temos cálcio no corpo. E assim por diante. Água, temos mais de 70% de água no nosso corpo. E todos os 16 elementos da terra também estão em nosso corpo. Então, ele vai para a terra. Mas como é o nosso corpo, que foi identificado com Cristo, por isso a Bíblia diz que nós somos sepultados com ele na semelhança da sua morte, para sermos também na sua ressurreição. Por isso é tão importante o batismo do cristão no nome do Senhor Jesus Cristo. Lembre-se disso. O batismo, às vezes, a pessoa não entende. Eu vou batizar para fazer parte da igreja. Não, você vai ser batizado para identificar com Cristo. Você pode ver isto em... A Bíblia diz que nós estamos em Romanos, capítulo 6, verso 3 em diante, que nós somos sepultados com ele na semelhança da sua morte para sermos também na sua ressurreição. Aleluia. Então, por isso, o batismo tem que ser por imersão invocando o nome do Senhor. também não é como a igreja católica batiza e muitas igrejas evangélicas que seguem o ritmo da igreja católica, repetindo os ofícios de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Não, esse é o que o católico se benze lá. Não, tem que dizer o nome do Pai. Porque todo pai tem um nome. Se ele é pai, ele tem um nome. E se é filho, também recebe o nome. Então, ele é pai sobre nós, Filho, Deus conosco, Espírito Santo, Deus em nós. É o que a Bíblia diz. Mas ele tem um nome, um único nome de redenção, Senhor Jesus Cristo. Veja que o anjo disse a Maria, ele se chamará Jesus, porque ele salvará o povo dos seus pecados. Esse nome é muito importante. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Por isso, você vai ver que o Espírito Santo, em todas as escrituras, os dirigiu ao nome de Jesus. Quando você vê lá, no dia de Pentecoste, quando o Espírito Santo veio, em Atos 2, 37 e 38, perguntaram o que devemos fazer, varões e irmãos, disse, arrependo-se, cada um de vós, sejam batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Filipe, em Samaria, em Atos 8, 16, igualmente, os batizou em nome do Senhor Jesus. Atos 10, Paulo, ou, quer dizer, Pedro, na casa de Cornélio, o gentil, mandou, no verso 47 e 48, mandou que fosse batizado em nome do Senhor Jesus. E assim sucessivamente. Todos os batismos são realizados em nome de Jesus, porque esse é o nome do Pai, do Filho do Espírito Santo. Porque lá em Isaías 9, 6, diz que o menino nasceu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome é maravilhoso, é conselheiro, é Deus forte, Pai da eternidade. O menino que nasceu na manjedoura é o Pai da eternidade. Porque João, capítulo 1, verso 1, diz que no princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verso 14 diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Quem se fez carne? Deus, porque Deus é Espírito. Ele tinha que se revestir de carne para pagar os nossos pecados. 1 Timóteo 3, 16, diz, é grande o mistério da piedade. Deus foi manifestado em carne, mas justificado em Espírito. Ele se manifestou em carne, mas ele não viveu pela carne, ele viveu pelo Espírito. Bem, mas esse não é propriamente o nosso assunto. Só para lembrar que nós precisamos estar identificados em Cristo. Eu gosto muito daquela escritura de Gálatas 3, 27, que diz que todos que estão batizados em Cristo são revestidos de Cristo. Aleluia. Toda glória seja dada a Ele. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Colossenses 2, 9, diz que em Jesus habita toda a plenitude da divindade. Que o Senhor os abençoe. Então, voltemos à escritura. Não quero, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Mas eu não completei. Eu falei que aqueles que creem no som da alma, por exemplo, testemunha de Jeová, os adeventistas do sétimo dia, que vieram da mesma formação, eles se dividiram e ficaram com algumas coisas semelhantes. Por exemplo, eles começaram lá com o Miller, deram lá uma profecia, uma falsa profecia, que Jesus via em 1844, e depois não veio, claro. E daí eles criaram doutrinas. O testemunha de Jeová formaram a torre de vigia com Rússio. E os adeventistas vieram com a jovem, chamada profetisa também, chamada Ellen White, que formaram os dois grupos. Ambos creem que a alma é apenas o fôlego. Incrível que pareça, mas eles creem. Mas isso não se fecha com as escrituras. Porque Jesus mostrou claramente que quando o Lázaro morreu, foi para o seio de Abraão. E quando o Rico morreu, foi para o inferno. E de lá ele podia ver Lázaro, no seio de Abraão. E assim há muitas escrituras, que você verá. E realmente, Paulo dizendo, quando esse corpo terrestre se desfaz, há um celestial esperando. Você vai para aquele celestial, você vai aguardar a ressurreição, então, para retomar o corpo. Porque esse corpo vai ser recitado. Não um corpo que se envelhece, que fica doente, mas um corpo como o corpo do Senhor Jesus. Assim diz a Bíblia, não é? Aleluia. Então, voltando aqui. Não quero que vocês ignorem, sejais ignorantes, acertem que os que já dormem, para que não vos entristeçais como os que não têm esperança. Estou ainda no versículo 13. Veja, a coisa mais triste, meus irmãos, é uma pessoa viver sem esperança após essa vida aqui. Paulo diz que se nós não temos a esperança da vida eterna, certeza, porque não é apenas uma, será, pode ser, não. É certeza. Porque tudo passa. Você trabalha, você luta, você labuta, você constrói casa, você anda, e depois termina que não tem nada, não. Seria uma coisa miserável, não é? Como disse Jó, não é? Ficar olhando ali, morreu. Como diz o que não tem esperança, nunca mais vou ver, meu ente querido, agora. É assim, é triste não ter esperança, não é? Mas Jesus veio aqui, Deus feito carne, Emanuel se fez um de nós, para que nós tivéssemos essa viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo. Amém. Veja você. Então, ele disse, não ignore isto. Não ignore isto, como os que não têm esperança, os demais. Agora, quem são os demais, que ele está dizendo? É os que não tiveram essa revelação, que nós comparamos aqui no domingo passado, falando sobre revelação, os que não tiveram essa revelação da vida eterna, do arrebatamento. Veja o que Jesus disse em João 14, ele disse, não, não se entristeçam, não vos entristeçais, ele disse, porque ele tinha dito que ele ia para o pai, ele disse, não, não fique tristes, eu vou, mas eu volto, eu vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Aleluia. E agora, então, verso 14, ele disse, porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dorme, Deus os tornará a trazer com ele. Amém? Quer dizer, o mesmo Espírito, você vai para Romanos 8, verso 10 ali, verso 9, 10, 11, diz que o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo também vive e ficará os nossos corpos mortais. Nós receberemos vida. Então, a fé cristã está baseada nesses três pilares, podemos assim dizer, que é o nascimento de Jesus, da Virgem, e é a morte de Jesus na cruz e a ressurreição. Paulo disse que a ressurreição de Jesus é para justificar a nossa fé. porque se Jesus não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria como de qualquer outro aí, Buda, ou Maometanos, Maomé, ou qualquer outro que pregaram uma religião, que falaram grandes coisas, mas morreram e ficaram na sepultura. Mas Jesus disse, eu tenho poder para dar essa vida, dar esse corpo e ressuscitaram. E ressuscitou. E assim, a mesma Bíblia diz que todos os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, ele disse, nós queremos que isso é verdade, que Jesus morreu e ressuscitou, de igual maneira, ele os trará com ele. Tornará a trazer com ele. com ele. Não apenas denota algo como, por exemplo, que vem com ele. Não. Quer dizer, com o mesmo poder, com o mesmo espírito, com a mesma vida, sobre o mesmo patamar. Você colocado, somos colocados na mesma posição de filho de Deus. por isso que a Bíblia diz que nós estamos vivendo em regiões celestiais em Cristo Jesus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas diz aqui, então, e ele segue dizendo, verso 15, dizemos-vos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Quer dizer, não iremos antes, na frente. Diz o mensageiro, se você parte agora, você tem uma vantagem, você vem primeiro. Você é transformado primeiro. Aleluia. Então, ele disse, dizemos isto pela palavra. Paulo está dizendo, olha, não quer dizer que eu estou dizendo isto, isto é o que diz a palavra do Senhor. Isto é o que diz, dizemos, pois isto, pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Precederem e ir na frente, não, eles vêm primeiro. Os que morreram, daí diz o verso 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Por isso que ele disse, não precederemos os que dormem. Mas deixa eu explicar um pouquinho aqui. Geralmente, as pessoas leem esse versículo, o mesmo Senhor descerá do céu, com o alarido, voz de arcanjo, trombeta de Deus. Não. Precisa ser notado. O que é isso? Alarido, voz, trombeta, tudo junto? Não. Não é assim. Está falando de três etapas, o mesmo Senhor descerá dos céus. Com o alarido, com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Eu sei que já falamos isso muitas vezes, mas é bom, desculpa, eu estou sentindo um pouquinho de calor, eu vou tirar o casaco, fica melhor, não é? Então, vamos falar um pouquinho que há sempre alguém que às vezes não entendeu ou não sabe. Como nós estamos transmitindo pela rádio e a pessoa está na internet. Por exemplo, alarido, primeira coisa, o mesmo Senhor, não é outro, o mesmo, descendo do céu, com um alarido. Esse alarido é o mesmo que você encontra em Mateus 25, ali pelo capítulo 7, que diz que à meia-noite ouviu-se uma voz forte, um alarido, dizendo, eis o noivo, saiu o encontro. Esse alarido, deixa eu dizer isso, esse alarido é o preparo. É o preparo da noiva, é a noiva se preparando. Veja que ali diz que as noivas tinham que se levantarem e prepararem, se despertarem. As pessoas passam por alto e não percebem isso por falta de uma voz profética mesmo para esclarecer, não é? Então, veja, diz que ele é o mesmo senhor descendo em três etapas. Eu espero que todos entendam isso. Então, alaridumus é a mensagem que acorda noivo, desperta. Não estou falando de acordar os que estão na sepultura, não, acordar os que estão aqui, se prepararem porque ali em Mateus 25 diz que aquelas virgens se levantaram porque sabiam que o noivo estava vindo e cinco delas se deram conta que as vasilhas, as suas vasilhas estavam vazias de azeite. Elas viviam, quando diz dez virgens, está falando de pureza, virgens é pureza, é intocadas, mas elas não tinham revelação. Eu volto naquela palavrinha que falamos no domingo passado, que a noiva, o arrebatamento é uma revelação. Ela realmente estava ali vivendo uma boa vida, uma vida limpa, tudo, mas sem revelação. E diz que as lâmpadas das cinco néscias se apagavam. e elas disseram para as prudentes que tinham azeite, dá um pouco do vosso azeite. Elas disseram, não, o que nós temos é para nós. Vocês vão ter que ir aos que vendem, quer dizer, vão aos seus pastores, busquem esse azeite lá. E quando elas foram, a porta se fechou, não havia mais tempo. Foram, talvez, numa campanha de oração, foram não sei o que, fazer alguma coisa, e era tarde demais, a porta se fechou e as cinco prudentes entraram. Não está dizendo que são cinco, isso é simbólico. Cinco é o número da graça, não está falando de que são apenas cinco, mas é um símbolo que Jesus comparou. Então, veja, o alarido é a mensagem que prepara a noiva. Se você ler em Malaquias 4, verso 1, diz que vem uma mensagem antes do grande e terrível dia do Senhor. Diz que não vai sobrar raiz e nem ramo, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. E no versículo 5 de Malaquias 4, diz, mas antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, vos enviarei Elias para converter o coração dos filhos aos pais, isto é, de volta à fé original, de volta à fé apostólica, porque a igreja do Senhor Jesus, conforme Efésios 2,20, está no fundamento dos apóstolos e dos profetas. não pode ser outro fundamento? Veja que Paulo disse em 1 Coríntios 3,10, eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento, outros edificam sobre ele, mas ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Então, realmente, se necessita esta segurança. Então, veja, o mesmo Senhor descerá do céu com o alarido. O alarido é uma mensagem, é o Senhor descendo. Há um percurso que caminha. O alarido é a mensagem que prepara as pessoas, desperta os filhos de Deus e isto é uma mensagem universal. e hoje está no mundo todo, porque este evangelho do reino, veja que Mateus 4, Jesus diz, este evangelho do reino será pregado a todo mundo, então virá o fim. Você entende? Depois de falar dos sinais, ele diz ali, este evangelho do reino será pregado a todo mundo, então virá o fim. Então, veja, essa mensagem do sétimo anjo de Apocalipse 17, de Malaquias 4, tinha que chegar ao mundo todo, que hoje chegou. Veja, um culto como este está ao redor do mundo. Há pessoas lá em Portugal assistindo, há pessoas lá nos Estados Unidos, há em todos os lugares, na Argentina, em qualquer lugar da Terra, aonde querem que as pessoas, que as pessoas possam estão conectadas, estão assistindo. E isso assim, há milhares de cultos como esse, pregando a palavra, essa palavra, não pregando um evangelho denominacional, não é um evangelho desta ou daquela denominação, o evangelho do reino. Quem diria que aquele homem de Kentucky, tão simples, humilde, com pouco estudo, traria uma mensagem para alcançar o mundo todo? um homem que teve que trabalhar 17 anos pregando e trabalhando para poder sustentar a família porque a igrejinha que ele pastoreava não conseguia lhe manter, tão pobre que era. Mas ele nunca desistiu e de repente a sua mensagem foi para o mundo todo. Porque ele não pregou um evangelho de uma denominação, ele pregou o evangelho do reino, a palavra original que os apóstolos pregaram. Vê? Mas então veja, vamos aqui no alarido, eu sei que eu estou me detendo muito, mas o alarido é a mensagem que chama a noiva para se preparar. E eu digo para vocês que estão aqui nesta manhã, para os que estão na conexão, na internet, no YouTube, você que já é dessa mensagem, tenha vergonha e temor de Deus se você ainda não está preparado. deixa eu te dizer isso como pastor de vocês. Principalmente para aqueles que eu sou pastor. Fique com vergonha de você mesmo. Se você numa hora como esta ainda não se sente preparado para esse arrebatamento, se você ainda mente, ainda engana, ainda trapaça e diz que é crente, por favor, não é? Crente não faz isso. Jesus diz que os frutos o identificam. Pelos frutos os conhecereis. É hora de desesperarmos. Será que você vai esperar a porta fechar? A igreja está fechada, não tem mais culto? Nós tivemos um bom aviso agora, não é? Com a pandemia. E a pandemia não passou, está aí, não é? as pessoas estão ignorando a pandemia e estão morrendo, estão enchendo os hospitais. Eu não sei. A própria ONU diz que estamos sujeitos a pandemias maiores. E eu sei que virá. Na tribulação será muito pior. Mas a noiva vai antes. Aleluia! Então, para que fique bem entendido, o alarido é a mensagem. Está hoje chamando a noiva, despertando a noiva para o arrebatamento, para ir para casa. O que segue, então, o alarido segue a voz de arcanjo. O que é a voz de arcanjo é a voz da ressurreição. creio que está em João, capítulo 11, quando Jesus chamou a Lázaro. Jesus chamou a Lázaro de quatro dias na sepultura. Quatro dias na sepultura. Você sabe que dizem os entendidos que havia uma crença entre os judeus que qualquer pessoa morta em três dias era possível ressuscitar. bem, isso tinha uma crença, uma crença, não que fosse verdade isso, mas havia uma crença entre os judeus que em três dias, que dentro de três dias, qualquer pessoa podia ressuscitar. mas Jesus fez diferente então, recitou depois de quatro. Porque na verdade, três dias, até 72 horas, as células não se corromperam ainda, demora. Depois de 72 horas, então, as células se corrompem. Então, Jesus recitou um morto realmente, podre, que já tinha se corrompido, as células, o nariz já tinha afundado, estava podre, os vermes estavam caminhando pelo seu corpo, e Jesus o chamou e ele levantou-se. Aleluia! Vê, este é, este é o nosso Deus, mostrando o poder da ressurreição. Isto é uma demonstração do que é a voz de arcanjo. É, eu já fui fazendo o sepultamento de irmãos, eu lembro do nosso saudoso irmão Aldir Milã de Bento Gonçalves. Ele foi sepultado, depois de alguns anos a irmã Leonilda veio a falecer, já com bastante anos, e ali nós fomos no túmulo, quando os filhos ali, o pessoal da funerária abriram o túmulo, o que restava do irmão Aldir Milã? Os ossinhos ali, que dava, botaram num saquinho, assim, eu vi aqueles ossinhos das mãos, que muitas vezes eu abracei, aqueles pés que eu lavei na santa senha, agora são os ossinhos ali, botaram numa sacolinha, né? Ele desaparecia do corpo, né? Pois é, aquele, Deus sabe onde está cada elemento daquilo, você diz, ah, como vai ser isso? Deus sabe. Aquele, aquela celulazinha que desceram, a sepultura, aquela parte do cálcio, né? É, do fósforo, de tudo que faz parte de um corpo, vai se ajuntar de novo. Aleluia! E tornar-se uma pessoa jovem, né? Então, veja você, a voz de arcanjo é a voz da ressurreição, é a voz do anjo forte, chamando, saiam e sairemos. Não te preocupe, se você está hoje com essa voz dentro de ti. Irmão Oswaldo, Deus te abençoe, irmão Oswaldo. Ele me ligou ontem, queria vir no culto. Alguém te trouxe? Não, se, se não tiver alguém, olha, só ligue, né? Só liga, porque nós vamos te buscar, né? Tem bastante carro aí, né? Se não tiver outros irmãos, alguém da família que traga, ou não, o irmão Oswaldo é uma pessoa fiel, que batalhou e teve o problema de saúde, mas ele está, graças a Deus, que já está aí, podendo vir na igreja, né? Deus te abençoe, né? Mas, então, como eu estava dizendo, essa voz é a que chama os que estão dormindo, então, na sepultura agora. Primeiro, é a voz para despertar os que estão vivos e se preparar, se vestirem, e depois é a voz que chama os que estão dormindo, a voz de arcanjo, do anjo principal. Então, saíremos da sepultura e formaremos o grande exército. Assim como você vê nas escrituras, né? Em Mateus, né? Mateus capítulo 28, quando Jesus inspirou, Mateus 27, melhor, vamos ver aqui, para não citar errado, vamos somente observar aqui, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mateus capítulo 1, vou dar um pouquinho aqui, vou me localizar aqui, Mateus 27, está aqui, versículo, versículo 51, versículo 50, Mateus 27, verso 50, e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito e eis que o véu do tempo se rasgou em dois de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras e abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. Isto é, a igreja do Velho Testamento os que morreram, partiram, esperando a vinda do Messias, agora ele tinha vindo e ele tinha pago a dívida, ele tinha pago o nosso resgate, amém? E então, a Bíblia diz que eles ouviram quando Jesus exclamou lá, eles ressuscitaram. Mas há um mistério aqui, verso 53 diz, saindo dos sepulcros depois da ressurreição dele. Você entendeu? Porque eles não podiam sair. Às vezes a gente entende ressuscitar, não, eles ressuscitaram, estavam vivos, mas dentro do sepulcro. saindo depois da ressurreição dele, porque ele tinha que ser o primeiro, ele é o primeiro trigo que amadureceu. Foi ele que venceu a morte. Quando você levanta da cama, o que levanta primeiro? Os pés, não, a cabeça. Ele é a cabeça. Ele venceu a morte. Ele se levantou. E o resto do corpo levanta com ele. Por isso que a Bíblia diz, com ele. Quando a sua cabeça levanta, seu corpo levanta contigo. Não é assim? Você não vê a cabeça sair por aí andando, sozinha? Não. A cabeça vai com o corpo. Mas a cabeça comanda. Se levanta e o corpo acompanha. Você já viu aquele dizer, se a cabeça é ruim, o corpo padece. A cabeça é preguiçosa, o corpo passa fome. Se a cabeça manda para o lugar errado, fere o corpo. É isso? Então, ele levantou e nós levantamos com ele. Veja bem. Eles não podiam sair da sepultura antes dele, porque ele tinha que ser o primeiro. Amém. Entraram na cidade santa e apareceram a muitos. quero que você marque isso aqui. Entraram na cidade, eles puderam ser vistos por pessoas. Apesar que as pessoas talvez, não, claro que não o conheceram. O profeta até faz uma, dá uma palavra assim, é, na conjectura, vamos dizer assim, ó, alguém olhou e viu aquele casal andando ali, era Abraão e Sara, aqueles jovens, parece que são diferentes, parece que não são daqui. tão estranho, né? Aí Abraão diz para Sara, ó, eles estão nos vendo. E desapareceram. Assim como Jesus, depois da ressurreição, ele ressuscitou, ele estava aqui, daqui a pouco desaparecia, estava lá com os dois, caminhando de Maús, caminhou horas com ele, na noite, na hora da oração, desapareceu, e apareceu depois lá com os discípulos. Não precisava bater na porta, ele simplesmente aparecia. Mas ele era real. ele comeu com ele, comeu peixe, comeu pão, comeu mel. É assim que vamos ser. A Bíblia diz que nós nos levantaremos com ele. Aleluia. Veja. Então, veja, que entraram na cidade e apareceram a muitos. O profeta diz que isso se repetirá agora. Há um tempo de despertar. Eu não falo isso por doutrina. Eu quero que você entenda, ou alguém possa dizer. Não. Eu sei que foi feito muito cavalo de batalha no tempo passado, brigas que só deu morte. Morte mesmo, que eu digo no sentido espiritual. Mas não é por aí. Isso não te leva. Você saber tudo que vai acontecer no futuro não te leva para lá. Você tem que nascer de novo e viver a palavra. O que vai acontecer, vai acontecer. Você entende? E você não deve estar brigando com ninguém porque ele não está vendo. Não. é importante que você está vendo, não é? Então, diz que isto acontecerá. Os mortos ressuscitarão primeiro e nós já estaremos aqui. Há uma mensagem que o profeta disse que é você ver os seus irmãos que partiram e te dará fé de rápido, não é? Ah, você vai querer. Você vai querer ficar aqui nesse mundo podre depois que você ver, tocar nos seus irmãos que partiram. Nos seus pais, sua mãe. Não. A Bíblia chega a dizer que aquele que está no campo não volte atrás. Aquele que está no telhado não vê assim embaixo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, veja. Então, veja você, eu só queria ler isso aqui para nós deixar bem claro. E apareceram a muitos. Isso se repetirá um dia deste. Nossos amados que partiram regressarão aqui e nos reuniremos e subiremos. mas eu volto agora. A segunda parte então é a voz de arcanjo que é a voz da ressureição e a terceira é a trombeta. Diz o mensageiro se você observar na Bíblia sempre que houve uma trombeta ou houve uma festa houve uma trombeta que chamou para a festa. Sempre que Israel fazia suas festas havia uma trombeta que tocava chamando para a festa. Ele disse esta será chamada para as bodas do cordeiro. Você observará que depois que João falou das sete eros e sete espíritos de Deus sete olhos e assim por diante chega no Apocalipse 4 então diz que depois dessas coisas ouviu uma voz que disse suba aqui. João estava representando a igreja a noiva ali na ilha de Pátimos então depois de tudo isto é a voz e aqui veja você onde nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses diz aqui porque o mesmo Senhor descerá do céu com a larida com a voz de arcanjo e a trombeta de Deus os que dormiram em Cristo ressuscitarão primeiro verso 17 depois quero que você observe isso aqui depois nós os que ficarmos vivos os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles quer dizer os que recitaram nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares não parece uma contradição às vezes para a mente humana pode parecer que diz que o mesmo Senhor descerá do céu valarido valde a canto obedeu e depois diz nós encontraremos o Senhor nos ares vocês estão entendendo? é então nos ares ele não desce aqui os seus pés não tocarão essa terra senão depois do milênio a terra vai ter que ser purificada primeiro mas ele desce com a noiva na verdade para estabelecer a nova milênio em Mateus 19 perdão Apocalipse 19 em Apocalipse capítulo 19 então Paulo continua dizendo porque nós os que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles encontrar o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor e logo diz consolai-vos uns aos outros com estas palavras eu tomei bastante tempo aqui na leitura da Bíblia mas eu creio que era importante e eu quero só ler um pouquinho da mensagem mais uns minutinhos nós já vamos encerrar então nós paramos aqui no domingo onde ele disse e o corpo de Jesus Cristo a noiva será parte que ela é parte do seu corpo ele foi a palavra e a noiva terá que ser a palavra amém palavra sobre palavra palavra sobre palavra assim como células mais células formam um corpo a palavra forma essa noiva a vida do cristão precisa ser a palavra ou não somos noiva de Cristo somos o corpo dele veja tem que ser palavra em cima de palavra germe em cima de germe vida em cima de vida para apresentar a estatura completa da noiva de Jesus Cristo amém agora lembre-se você era um atributo agora o negócio é depois que nós verificamos estas coisas que Cristo está vindo por sua noiva agora como nós entramos nessa noiva ele disse esta é a questão ele não está vindo para buscar qualquer pessoa ele vem buscar a sua noiva é importante você lembrar disso ele vem buscar aquela que ele casou com ela para casar com ela aquela que tem um compromisso e recebeu a palavra como nós já falamos muitas vezes sobre aquela prima órfã que trabalhava na fazenda que aquele homem jovem muito rico veio e deu a palavra a ela não vou entrar nos detalhes você já conhece mas ela esperou durante um ano todo se aprontou e ele veio buscar é como o símbolo do Romeu e Julieta que fizeram o filme porque o apóstolo Pedro disse que ele vem como ladrão de noite como ladrão e não sei isso não soe como brincadeira mas eu no meu tempo de jovem que faz bastante tempo diziam assim que os rapazes roubavam as moças quem já viu essa expressão hoje não precisa roubar mais manda aí eles que não precisa mais roubar simplesmente vão junto mas era aquela expressão os mais velhos já ouviram isso mas não nem sabe o que é isso o negócio de roubar a moça ele roubou ela mas então só estou falando isso para simbolizar simbolizar o que realmente a bíblia o apóstolo Pedro disse que ele vem como ladrão não é que ele é ladrão ele vem como ladrão ladrão não manda recado quando você vê já levou tudo que tinha de casa a casa está vazia ele vem quando você está dormindo ou você está ausente a bíblia diz que esse dia será como ladrão e que esse dia virá como um laço sobre todos os habitantes da terra eu morei no mato estava lá mostrando para os meus filhos lá meu neto meus filhos estava mostrando o lugar que meu pai caçava lá ele armava eu armava a Arapuca né meu neto que não sabe o que é Arapuca acho que quase muitos não sabem sabe caçou de Arapuca já tem alguns novos aí que sabem mas é e armava laço botava lá um cordinha fazia eu nunca usei laço mas eu botava lá botava uma comida o bicho vem lá e enforca ele pega pela perna fica lá pendurado a bíblia diz que virá como um laço sobre os habitantes da terra o mundo não perceberá irmão eles vão se dar conta que a a tribulação começa as coisas ruins você acha que está as coisas ruins agora terrível vai ser muito terrível né o mundo hoje é a ciência o trabalho o progresso tem feito desse mundo parecer um paraíso só que desgraça acima de desgraça né eu digo uma coisa hoje você sai ali você tem a mercado para todo lado no meu tempo não tinha nem mercado você tinha lá um armazém lá uma bodega lá um armazém né e hoje as coisas parecem que estão tão fácil tão fácil né eu caminhava eu saia aqui de Cambará do Sul para você ter uma ideia que Cambará do Sul que nasceu não está muito longe daqui um cento e um pouco mais de cem quilômetros né eu ia para Paragrande a pé isso muitas vezes de noite às vezes passei medo descendo a serra a serra de tropeiro né e olha é longe deve dar aí eu não sei mas deve dar aproximadamente trinta quilômetros eu acho eu ia do campo do interior de Cambará do Sul do Campo Redondo lá em Paragrande eu saia de madrugada ia tomar café com eles lá em Paragrande correndo claro correndo era novo fogo né e disse ia serra né então hoje você para caminhar uma quadra tem que ir de carro né isso não é muito bom para as pessoas as pessoas terminam é ficando frágiles né não se exercitam a Bíblia diz que o que assim como a faísca foi feita para o fogo o ser humano é feito para trabalhar trabalhar a saúde sabia alguém diz assim ô ah não ele coitado trabalhou muito feliz dele que trabalhou né pobre daqui que não trabalha pessoa que não trabalha fica doente tem problema né o corpo precisa de movimento é o que mantém o corpo né uma máquina que você não usa em ferruja né e o corpo precisa de estar em movimento está movimentando né então veja hoje parece tudo muito fácil né mas isso vai ser tirado de uma hora para outra quando entra a tribulação as guerras destroem tudo isto e as pessoas vão desejar comer grama casca de árvore o que puder achar por aí para comer vai ser muito triste na tribulação mas a noiva estará na festa agora o convite é para todos mas as pessoas preferem isso aqui preferem os prazeres mundanos preferem as coisas é imunda do mundo porque não creem eu estava ouvindo dizendo é as pessoas alguns que não tinham muita vontade no culto é eu estava vendo um pai que disse para mim em um outro lugar dizendo ó minha filha não quer vir no culto por causa do covid não mas problemas que era com os velhos não era com os jovens é os velhos que vêm no culto não que ela fica em casa ela fica em casa para assistir o culto em casa é só que ele disse eu nunca vejo o nome dela ali que ela está assistindo né não meu Deus que pena que Deus tenha misericórdia de alguém que pensa dessa maneira parece que alguém às vezes arruma um um subperfúgio né uma saída porque está querendo sair não tem jeito então eu vou sair mas é muito triste o que está pela frente Deus nos visitou com a sua mensagem Deus nos deu a sua palavra nesse dia e é muito triste as pessoas pisar nessa palavra né aleluia louvado seja o nome do senhor então nós paramos aqui que é agora né a noiva de Cristo esse arrebatamento é somente para a noiva somente aquela que faz parte do corpo que ele vem buscar eu não me canso irmão de ficar falando repetindo para você não sei quantos cultos quantas vezes já tenho falado isso porque isso é que nos interessa é estar nesse arrebatamento que você esteja vivendo por esse arrebatamento que você não apenas diga eu creio em Jesus eu creio na mensagem não que você viva para isso porque a Bíblia diz que a sua noiva se aprontou amém agora a pergunta é então como entramos nessa igreja ou nesse corpo aleluia primeiro aos coríntios capítulo 12 versículo 12 diz que todos fomos batizados em um espírito formando esse corpo é batizados pelo Espírito Santo é veja bem sem isso sem o batiz do Espírito Santo você não estará lá você pode falar língua você pode até profetizar e você não ter o Espírito Santo você fala língua pelo Espírito Santo profetiza pelo Espírito Santo mas não tem o Espírito Santo ah não entendi nada é mas é melhor você entender porque a Bíblia diz que são dons o Espírito Santo é o selo de Deus é selo da tua alma que você anda com Cristo tua vida identifica quem você é vê você amém então diz por um Espírito somos todos batizados o Espírito é a vida de Cristo em você por isso Romanos 8 e 9 diz se alguém não tem o Espírito de Cristo esse não é dele amém a vida de Cristo e a vida de Cristo que ele foi a palavra semente traz a semente a vida você entende se esta vida encontra-se na semente e esse batiz do Espírito Santo vem sobre essa semente amém está destinado a trazer a vida vida eterna aleluia que Deus nos ajude agora ó cada árvore dará seu próprio fruto disse Jesus cada árvore dá o seu fruto Jesus disse vocês querem conhecer a árvore olhe os seus frutos você quer conhecer um cristão olhe como ele está vivendo ele é a palavra Paulo disse vocês se tornaram epístolas de Cristo ministrada por nós cartas de Cristo amém aleluia é isso que nós fazemos nós exortamos introduzimos as pessoas diz diz o profeta vocês introduziram credos é vocês introduziram pensamentos ideias não é a palavra tem que ser a palavra porém se essa árvore vier a soltar um galho original ela produzirá laranjas amém aleluia ele estava ali num pomar um irmão que trabalhava com enxerto e ele viu uma árvore ali que tinha parece que não sei cinco sete tipo de é um experimento que ele estava fazendo que enxertou no mesmo no mesmo tronco vários tipos de outras frutas cítricas né e ele disse e o que elas produzem não cada uma produz seu fruto mas elas ficam mais bonitas né mas se um broto sair do tronco original ele produz o fruto original mas o enxerto produz o enxerto então o que nós vemos nesse dia as pessoas são enxertadas vem enxerto falando de Cristo mas estão ali com sistema organizacional com pensamento e cada um produz seu tipo de fruto você fala com a pessoa você identifica que ela é daquela denominação porque é o jeito dela ela age até o jeito de se mover parece com a denominação né você pode dizer que é daquela denominação porque ela está formada ali mas Deus está formando filhos pela sua palavra amém agora quando nós o edificamos ali está aquela grande igreja que se moveu no decorrer das eras dando o seu fruto e à medida que os galhos param de produzir eles o podam ora João 15 nunca podou a videira ele tirou os galhos cortou-os porque eles não estavam dando frutos quer dizer o que Jesus disse ali eu sou a videira verdadeira são os ramos se um ramo não dá fruto corta-se nós temos aqui na terra da uva e muitos entendem disso né e a uva precisa ser podada você não poda ela você não tira aqueles galhos que estão sobrando né tem só né aqueles que são bons que vão produzir o fruto né você tira para dar lugar para os outros né veja então é assim que Deus faz é se você não está dando fruto de um cristão você vive encostado você está ali está bom você recebe certas bênçãos mas meu irmão minha irmã cuidado você pode se um dia alguma coisa acontece para te tirar fora é melhor você estar recebendo a seiva da árvore e dando os frutos da palavra porque fora disto as coisas vão te empurrando as circunstâncias vão te pressionando e de repente você é cortado fora você sai cheio de razão ainda mas é Deus te cortando tirando fora ter cuidado é pela sua alma você crê nessa mensagem vive essa mensagem primeira coisa que você deve fazer vive essa mensagem seja um cristão de verdade é não seja alguém que apenas diz que crê e segue suas próprias ideias não dê fruto de um cristão tenha pena da sua própria alma meu irmão minha irmã você está brincando com fogo você pode se queimar mesmo é sério o assunto é a sua alma que depende disso Deus se permitiu crer por que não viver por que ficar aí mancando tome posição por Deus enquanto há tempo então Jesus quer frutos ele passou por aquela figueira que estava cheia de folha bonita né mas sem fruto o que é que ele fez amaldiçoou nunca tu vai dar fruto para ninguém mais era tinha que dar fruto na temporada o mestre estava ali precisando comer fruto dela e ela não tinha o corpo de Jesus não é morto o corpo de Jesus tem vida o corpo de Jesus produz fruto chega de brincar de ser cristão vamos ser de verdade não é que Deus vai te rejeitar porque você comete falhas mas você se arrepende corrige e segue em frente mas você não vive ali tropeçando na mesma pedra o tempo todo que é isto oh aleluia louvado seja o nome do senhor Jesus quer frutos para si mesmo sua esposa deve produzir o tipo de filhos que ele é amém se eu apocalipse 17 diz que a meretriz produziu frutos filhos para a morte tornou-se morada de todo o espírito imundo coito de todo tipo de aves aborrecidas aborrecíveis mas a noiva produz filhos para Deus gera filhos para Deus aleluia eu sei você você quer todos você gostaria de ver todos mas infelizmente você vai ter que ver alguns às vezes pela última vez desaparecem vão se secam porque não levaram a sério a palavra perderam o temor oh aleluia que Deus nos ajude meus irmãos a sua esposa deve produzir o tipo de filhos que ele é mesmo origem amém então se não se produz filhos filhos da noiva filhos da palavra então é o filho denominacional e então seu primeiro amor é o mundo é denominação volto para isto ele não pode produzir um verdadeiro e genuíno cristão nascido de novo porque não há nada ali para produzi-lo irmão eu já vi de tudo nesses 47 anos que eu estou nessa mensagem eu já vi de tudo eu já vi pessoas que deixaram o divino culto para evangelizar que um testemunho péssimo tinha responsabilidade nunca produziram um cristão porque eles mesmo nunca nasceram de novo é no início da igreja que existia tinha alguém que não eu não fui no culto porque eu estava evangelizando não sei o que né porque nunca produziu nada se precisa realmente primeiro viver a palavra o profeta diz primeiro viva essa palavra primeiro seja um cristão e Deus então te usará como uma testemunha dele testemunho como nós temos ouvido aí nas quartas-feiras na live ali pessoas que eram improváveis o mundo diria que não tem jeito eles mesmo tinham perdido a esperança na vida deles como a irmã Isabel falou ela mesma estava com 18 anos já pensando é que estava no fim da vida estava terminando ali mas ali ela estava começando havia uma mãe que estava orando por ela não é Tereza aleluia Deus a transformou nem vou repetir o que ela falou ali até o bom viu se assustou não é o que ela não viu está lá fora é irmão viu isso também é história também o cara às vezes carregou o revólio batendo batendo não saiu nenhum tiro Deus não permitiu ele morrer quando ele estava Deus entrou em cena e mudou tudo esse é o Deus que nós servimos amém aleluia novado seja o nome do senhor então veja você não é produzir o mundo denominação não ele não pode produzir um verdadeiro e genuíno cristão nascido de novo porque não há nada ali para produzi-lo veja bem do mesmo modo se você se tornar um galho de limão você vai produzir limão é assim que acontece você produz o que está em você você produz o que está em você é assim que é com a igreja do Deus vivo quando a hora chega deixe Deus começa a fazer algo todos pegam a bola e se adiantam está vendo sempre tem sido assim eu sei que todo mundo quer quando acompanharam o mensageiro viram aqueles milagres todo mundo queria fazer milagres e não captaram a mensagem ficaram dando testemunho do irmão Brana oral Robert Osmo e tantos outros dando testemunho até hoje na televisão americana fico passando testemunho do irmão Brana mas não aceitaram a mensagem aleluia eu estava lendo a história de Martim Lutero aqui não faz muito disse não foi tão difícil crer que Martim Lutero pudesse protestar contra a católica e passar impune com isso porém disse a coisa estranha foi ele poder manter a cabeça acima de todo o fanatismo que seguiu o avivamento dele e ainda permanecer correto em justificação o que diz você da mensagem hoje que a sua cabeça mantém em cima estava falando com os irmãos ali empregando ontem ainda não nós não pregamos grupos nós pregamos a bíblia pregamos a mensagem e nós não julgamos ninguém agora a palavra julga se não via a palavra está fora então não foi não foi difícil Martín Lutero resistir à igreja católica mas resistiu o fanatismo que se levantou ele diz isto no tempo de João Erle diz que os hospícios na Inglaterra se enchiam de pessoas problemas mentais ele disse se você tem observado no avivamento do último dia há uma invasão de espíritos falsos e malignos ele disse espero que você tenha suficiente entendimento para receber isto captar isto mas você deve ter o conteúdo da palavra volta o que eu falei no início é a revelação disse o salmista mil cai a teu lado dez mil a tua direita e tu segue caminhando não meus amados a graça de Deus um dia me levou essa mensagem 50 anos está fazendo que ela chegou nas minhas mãos o ano 70 e eu não largarei dela ela é a minha vida ela me trouxe para essa bíblia e espero que você faça o mesmo vou encerrar aqui eles não podem ser originais é assim que as igrejas não podem ser deixe uma igreja adquirir alguma outra coisa da cidade a outra igreja não pode suportar isto e eles adquirem está vendo eles não são originais eles querem imitar são imitadores a palavra de Deus é original é a palavra e ela tem que produzir sua espécie sua espécie em sua ocasião própria eleita predestinada pelo pai amém aleluia como entramos na igreja citamos primeiros corintios 12 né todos nós fomos batizados é um espírito formando um corpo quer judeus quer grego quer servo quer livres todos fomos batizados em um espírito que Deus nos ajude que ele verdadeiramente vivifique essa palavra em nossas vidas que ele nos dê entendimento espero que isso te anime a você verdadeiramente caminhar nesse tempo final minha esperança meu consolo está nisso cada dia aleluia estava subindo a montanha ali com uma mochila de talvez quase 40 quilos nas costas e eu estava pensando meu Deus é uma imprudência calor lá de quase 40 graus muito quente eu pensei eu com 72 anos sem imprudência eu pensei e se esse coração parar vai dar trabalho para os companheiros levar esse corpo de volta vou fazer um buraco lá enterrar mesmo com esse negócio de pandemia tinha que fazer um lugar lá no potreiro mesmo no mato mas Deus sabe todas as coisas não me fez nenhum mal não teve nenhum problema cheguei lá peguei o facão e vamos fazer casa agora fazer um rancho e assim acontece meus amados uma hora dessas de coração para mas e essa alma para onde vai? aí é a questão está redimida está servindo a Deus vamos nos colocar de pé eu gostaria de nós cantar esse corinho renova-me Senhor Jesus e se alguém enquanto estamos cantando desejar vir ao altar como um sinal de que você quer tomar uma decisão firme por Cristo venha você pode ser sido cristão há muito tempo mas sabe que não está vivendo exatamente a palavra como deveria então vem ao Senhor corra para o Senhor enquanto há tempo aleluia renova-me Senhor Jesus já não quero ser igual renova-me Senhor Jesus olha em mim teu coração porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado Senhor porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti necessita mais de ti aleluia louvado seja o nome do Senhor Jesus aleluia é talvez vem aquele pensamento alguém dizer não adianta eu já tentei fracassei tente sempre tente sempre a vitória é daqueles que sempre estão dispostos a começar de novo aí está a vitória se você não adianta então não vai adiantar mesmo porque você não quer você não quer que a sua vida seja mudada que tal o irmão Dari que está aqui na frente creia que você vai ter um novo começo e o Senhor te dará a vitória completa seja verdadeiro e ele te dará a vitória aleluia louvado seja o nome do Senhor Jesus oh aleluia aleluia Deus abençoe a jovem há uma grande batalha mas você tem que saber onde está a sua vitória enquanto você tem vida você pode mudar esse quadro ele não te rejeita porque você falha mas porque você não toma posição por ele ele quer te dar a vitória completa você mesmo aí na internet no rádio você tem oportunidade de mudar essa situação agora mudar essa vida comece de novo seja uma nova criatura seja um fruto da palavra seja um filho de Deus uma filha de Deus deixe esse mundo esse mundo as vaidades o engano desse mundo não vai te salvar o que te salva é o sangue de Jesus Cristo na cruz do calvário aleluia louvado seja o nome do Senhor Jesus se não há mais ninguém vamos orar então colocar diante do Senhor aleluia vocês não imaginam como eu me alego quando vejo um cristão tomando posição quando vejo ele vencendo as barreiras que o inimigo põe diante dele e levantando a cabeça isso sim realmente me traz alegria porque eu sei que ele vai ser meu irmão minha irmã para a eternidade aleluia louvado seja o nome do Senhor Jesus oremos Pai Celestial ajuda Senhor esses teus filhos que estão aqui no altar ou aqueles que estão nas suas casas na rádio aonde quer que eles estejam estende a tua mão Pai que esses espíritos que tem feito eles fracassarem falharem vá embora no nome do Jesus Cristo e que eles recebam a vitória pelo poder do nome do Senhor Pai estão entregues nas tuas mãos Pai ajuda essa tua filha eu coloco sobre os teus cuidados Pai abençoa batiza com o Espírito Santo em nome em nome do Senhor Pai Celestial no Santo nome do Senhor Jesus eu coloco este teu filho diante de ti Pai peço que o Senhor abençoe que o Senhor eu conceda a vitória batiza com o Espírito Santo afasta da sua vida todo o mal e traz o teu renovo sobre ele Pai em nome do Senhor Jesus Cristo oh grande Deus e Pai em nome do Senhor Jesus ajuda essa tua filha toma nas tuas mãos como tu chamaste há muitos anos continua sustentando e trazendo o teu renovo Pai todo espírito e desânimo tudo vai embora e que a alegria do Senhor sempre esteja em sua alma Pai em nome do Senhor Jesus oh aleluia bendito seja o nome do Senhor aleluia aleluia oh aleluia 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 glória seja dada ao nome do Senhor Jesus Jesus Pai Santo Pai Senhor ao encontro desse filho dessa filha que precisa se regenerar contigo aonde estiver Senhor manifesta o teu poder de graça Pai em nome do Senhor Jesus Cristo por amor do teu nome Pai eu os coloco nas tuas mãos que o teu Espírito vai enquanto deles Pai em nome de Jesus e para glória do teu nome Pai no santo nome do Senhor Jesus em nome do Senhor Jesus em nome de Jesus Deus os abençoe creio na vitória que o Senhor os concede amém do Senhor amém de Jesus amém amém Obrigado.